Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é o primeiro dia da campanha de oração, campanha, isso mesmo, de oração aqui do canal, que eu falei pra vocês que eu iria começar e vão ser 40 dias de oração cada dia por um motivo específico diferente. Eu trouxe meu esposo, Moacir. Oi gente, tudo bem? Porque eu não sei se ele vai ficar todos os dias, pode ser que sim, mas nos dias que ele não puder eu vou vir aqui. Pretendo, pretendo. Quando ele não puder eu vou vir aqui e vou fazer o vídeo do mesmo jeito, tá bom gente? Os motivos de oração vão ser baseados nesse livro aqui, olha, Venha ao teu reino, fazei tudo para a glória de Deus, ele é do Renato Vargens, e ele fala muito sobre a importância da gente orar, todos os dias tem uma reflexão, eu não vou ler todos os dias o livro, o capítulo, porque todo dia é um capítulo, mas eu vou resumir e falar para vocês do que se trata. Então, vamos começar. O primeiro propósito de oração, o primeiro dia é ore por sua família, e nada mais justo do que começar pela família, pois família está no coração de Deus, e família é a base de tudo. Então, é necessário que esteja tudo em ordem. Então, vamos começar orando por nossa família. O livro começa, gente, falando sobre um pastor que estava conversando com a sua equipe, sentiu a falta de um que tinha faltado para ficar em casa com a esposa, pois a esposa precisava dele, por algum motivo, né, para resolver algum problema. E ele falou, o pastor falou aos seus liderados, né, que tudo deve sofrer menos a obra de Deus. Você já escutou essa frase? Pois é, eu já escutei essa frase. O autor, ele fala que isso é completamente errado, pois a nossa família, ela deve vir logo abaixo de Deus. Em primeiro lugar da nossa vida deve estar Deus, e em segundo lugar deve vir logo a família, antes mesmo da igreja, porque para fazer a obra do Senhor, nós devemos estar bem com a nossa família. É verdade. Porque senão não adianta. Apoiando e continuando, a gente vê que é muito equivocado nós seguirmos a Deus e esquecemos das nossas familiares, né. Nossos filhos, como foi dito, é um projeto que já desde o coração de Deus, e a gente tem que ter esse sentimento de priorização da família. Então, certos líderes, eles estão muito equivocados em relação às famílias. Às vezes, proporciona até cultos para a família e oração, é bom, mas o culto começa em casa, né. Culto familiar, né, em oração. Sim, tudo tem que começar em casa, no diálogo, na união, porque às vezes a gente vai para o culto da família, mas em casa não tem família. Em casa é uma bagunça, uma briga, né, é traição, é tudo mais. E assim, o que é na igreja deve começar primeiramente em casa. E se a gente não está bem em casa, tem que restabelecer primeiro em casa para poder ir fazer a obra. E claro, se a gente estiver precisando resolver alguma coisa e tiver que escolher, por exemplo, né, entre ajudar alguém da família e ir para a igreja, a nossa prioridade tem que ser sim a família. E continuando aqui no livro, ele fala que um pastor certa vez confidenciou a ele, o autor do livro conta, né, que ele não dava muita atenção quando os filhos dele eram pequenos e tudo mais. E aí, quando cresceu, o filho mais velho dele se tornou alcoólatra, não quis ir para o mundo, caiu, saiu da presença de Deus, não quis permanecer fiel nos caminhos do Senhor, porque ele achava que tudo era uma mentira. E quantos filhos de crente a gente vê por aí, falando assim, que os crentes são hipócritas, que não querem vivenciar aquilo que os pais vivenciam, porque eles não estão vendo em casa a dedicação à família. Porque quando há dedicação à família, os filhos sempre querem ser como os pais, sempre tem os pais como heróis, como referência, ainda que não concordem com tudo, mas tem aquele respeito, aquela referência mesmo de pai, de mãe, de homem e mulher de Deus, porque eles priorizaram a família. A gente vê que, não sei se você já viu alguns casos semelhantes a esse, eu acredito que sim. Segundo o autor, ele fala desse acontecimento, a priorização da família, como eu falei na primeira parte, tem que ser uma ênfase principal em nossas vidas, né? Desde o culto doméstico, a oração, o ensinamento da palavra, os princípios de educação, para que o filho, quando venha sair para o mundo afora, ele venha te dar um exemplo. Ainda que seja bombardeado pela tecnologia, pela informação cibernética de muitos aí, que são implantados hoje em dia, mas em casa é a base, os princípios têm que fazer parte, né? Os valores cristãos, né? Os valores cristãos, porque é a base de tudo, né? Para os princípios, as primícias, né? Tem que ser passada de pai para filho, porque a base do aprendizagem que a gente vê muitas das vezes é a repetição. Enquanto mais você repete princípios bons, boas coisas, a palavra de Deus, dar um exemplo em casa também, orar com seus filhos, cantar com seus filhos em adoração ao Senhor, né? Celebrar o nome do Senhor é de grande importância. E agora eu vou ler um versículo aqui da Bíblia mesmo, que está aqui em 1 Timóteo capítulo 5 e o versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É um versículo forte, mas que ele demonstra o quão importante é a nossa família para Deus. É aquilo que diz a palavra, né? Que diz lá no Êxodo, já diz nos 10 mandamentos, que a gente tem que honrar primeiramente pai e mãe para que se prolongue os dias na Terra. Então, quando a gente honra nosso pai, nossa mãe, nosso cônjuge, nossos filhos, quando a gente prioriza a nossa família, isso tudo é um conjunto que a Bíblia quer dizer, né? Que a gente precisa viver assim para que a gente viva melhor na Terra, para que a gente seja abençoado por Deus. Quando a gente for orar pela família, a gente tem que orar como a gente orar. Às vezes a gente fica assim, abençoa minha família, amém. Sabe? Não sabe nem orar, não sabe nem orar. E esse livro é tão bom, tão maravilhoso, que ele direciona como você deve orar, ou pelo que você deve orar. E eu vou falar aqui para você. Você deve orar para que a sua família ame a Deus acima de todas as coisas, para que a sua família vive em harmonia, para que os seus filhos cresçam e vivam no amor e temor do Senhor, e para que o Senhor livre a sua família de todo o mal. E é isso que a gente tem tentado fazer. A gente já orou entre nós mesmos, né? Mas a gente vai orar mais uma vez. E você, se você quiser entrar e iniciar conosco esse propósito, antes de você dormir hoje, tire um tempinho e ore exclusivamente por esses itens pela sua família. Então, nós vamos orar aqui mais uma vez com vocês, incentivando, porque esse vídeo é um vídeo de incentivo, é uma corrente de oração. A gente ora aqui e vocês oram aí também. E a gente tem certeza que vai ver o resultado. E muitos outros motivos importantes virão, né? Nesses 40 dias, tem uns motivos muito fortes mesmo. Enfatize, gente. Enfatize bem essas palavras mencionadas aqui, esses ensinamentos, porque não são ensinamentos novos, isso já foi falado há muitos séculos atrás, há anos atrás, desde a nossa existência. Mas esses princípios de educação tem que fazer parte. Principalmente a educação cristã, né? Os princípios de educação. Seus filhos têm que querer ser honestos, sábios, né? Inteligentes. Vai depender do seu exemplo. E vai depender do seu exemplo, tirado da palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna, tudo vai passar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E os nossos filhos vão ser uma bênção. O teu filho vai ser uma bênção. Porque eu acredito, mediante a palavra de Deus, que de maneira nenhuma, Deus lança fora aquele que se ora a Deus, né? E clama pela sua família. Amém? Amém. Então vamos orar, né? Vamos orar. Esse vídeo já está muito longo. E a gente, os troços vão ser assim não, tá? Se for o primeiro, a gente está meio assim ainda. Mas vamos pegar o fio aí. Mais rápido, né? É verdade. Vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, neste momento, nós estamos aqui, Senhor, reunidos. Eu e meu Espírito, Senhor, para te clamar, para pedir a Ti, que venha sobre nós, Senhor, que envie sobre nós o Teu socorro neste momento. E que estenda, Senhor, as Tuas mãos para nós, as Tuas mãos e o Teu olhar, Senhor, de misericórdia, perdoando os nossos pecados, os nossos erros, nos aceitando na Tua presença. E neste momento, queremos colocar diante de Ti a nossa família, meu Pai. A minha vida, a vida do meu esposo e a vida das minhas duas filhas. Que o Senhor venha com poder, para que elas venham a crescer, Senhor, nos Teus caminhos, para que elas venham, Senhor, aqui a aceitar como Senhor, como Salvador, que elas sejam mulheres firmes e fortes, que dentro do nosso lar sempre haja harmonia, Senhor, sempre haja união. E que não haja, Senhor, nenhuma seca maligna, Senhor, que nada do inimigo venha a prevalecer na nossa casa. Que haja somente a Tua presença, Senhor. E que todas as famílias também, que neste momento estão nos assistindo, todos os representantes dessas famílias, Senhor, sejam abençoados. Que o Senhor estenda, Senhor, as Tuas mãos sobre cada lar. E que cada um, Senhor, que se propuser no seu coração, a fazer parte deste propósito, seja alcançado pela Tua misericórdia, pela Tua luz, Senhor, e que haja paz em cada lar. Amém. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Então é isso, gente. Eu espero vocês amanhã, no nosso próximo vídeo. E vai deixando seu like aí, que é muito importante para o crescimento do canal, para que sua vida seja edificada. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, porque a Palavra de Deus tem que se difundir. Não só esse canal, mas vários canais possam ser impactados e famílias possam ser abençoadas. Amém. Em nome de Jesus, amém. Tchauzinho, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.